Bate-papo semanal, espero que vocês estejam muito bem, muito obrigado pela audiência. Colegas que batem papo todo final de semana aqui com a gente, e semana foi dura, estou muito cansado, acho que o aspecto demonstra isso. Hoje eu dei aula, começamos hoje o curso do Tribunal de Contas do Município, um curso que vale muito a pena, você que não começou, comece. E já utilizando os meios de estudo, que são novos, na minha época não tinha isso, a gente criou uma lista de transmissão do WhatsApp, e essa lista de transmissão a gente consegue bater papo com as pessoas, mas não é uma lista de conversa, não é um grupo de conversa, só a gente manda. Poxa, mas a gente sempre manda vídeos, manda coisas, e o cara conversa ali rápida, o cara consegue se manter atualizado, e tem alguém no pé dele, alguém dando um toque de matéria, e isso é legal. Eu acho que pode ser uma ferramenta muito útil. Semana passada eu agradeço os comentários, foi um vídeo bacana que nós fizemos da antena, que nós somos, e rapaz, como quando eu converso com vocês tentando aplicar para a nossa vida, eu sou muito grato a Deus pela possibilidade de trabalhar, muito mesmo. Porque no dia a dia é tanto problema, como assim no dia a dia? Ah, a nossa vida é multifacetária, né? E quando a gente trabalha com aula, eu gosto muito de fazer isso, é uma maneira de escape, para mim é, para mim é. Eu escapo de qualquer preocupação, né? E preocupações são normais de todos. Claro que existem preocupações de várias ordens, né? Enquanto alguns estão preocupados porque eventualmente não ganharam tanto dinheiro, outros estão preocupados porque perderam dinheiro, outros estão preocupados com as condições de sobrevivência. E quando eu falo sobrevivência, a gente vê, essa semana nós tivemos casos aí de chuva, levando um monte de gente, mortes, né? A gente viu os casos de assassinatos no Ceará, no início do ano. Isso é um absurdo. Aliás, dá para comparar com o corona? Não, né? Você viu o número de homicídios em dois meses? Eu não quero dizer nada, mas dá para comparar. Isso é normal, né, Carol? Carol está ali me ouvindo. Carol pede vídeo pra caramba, ela pede papo, vídeo de domingo, vídeo da mensagem, vídeo do diabo a quatro. E hoje, apesar de estar morto, eu tenho de fazer um agradecimento. Primeiro ao Criador pela possibilidade, mas aos alunos que vieram aqui sábado, rapaz. Pessoas, pacientes, olha, fiz até uma tabela lá que eu esqueci um negócio, né? Ensinei errado, fui lá, falei, vou mandar de novo. Pessoas de um nível, né, tanto cultural, pessoas que já são servidores de outros lugares, muito escrevente na turma, estudando pelo TCM. Mas acima de tudo, sobretudo, uma turma esforçada. Que inveja deve ter de mim um professor de faculdade, né? Que dá aula pra quem não... Aqui a gente dá aula pro pessoal assim, ó. É muito bom, muito bom mesmo. Muito obrigado pela oportunidade. É só isso que eu tenho de fazer, agradecer a Deus pela oportunidade por todos os dias. E, gente, tem dia que dá vontade de dar uma bica. Essa é a verdade. O Thiago vai colocar na imagem eu chutando alguma coisa. A vontade é chutar o balde. Mas, eu não sei se... Você sabe que tem hora que eu não quero ser otimista. Mas de tanto eu falar, eu creio em Deus, eu creio em dias melhores, eu creio... Isso me incorporou a mim, sabe? Eu acredito mesmo. Porque tem época que a gente tem vontade mesmo. É por conta da política, uma série de coisas. Eu trabalho com concurso, né? Poxa, os caras estão pra mandar uma reforma administrativa. Eu já não tenho mais medo, viu, Carol, da reforma. Ah, vai mudar isso, vai mudar aquilo. Ah, então fica aí na iniciativa privada, tá bom? Tá legal? Fica aí. Agora, quer fazer concurso público? Quero. Eu gosto de concurso. Sabe por quê? Porque o concurso público depende de mim. E a iniciativa privada depende do currículo. Se ele vai pegar o meu currículo ou não. Ué, eu tenho amigos trilingues desempregados. Então, quer dizer, concurso público atingiu nota tal, entrou branco, preto, azul ou amarelo. Gosta de homem, gosta de mulher, dos dois ou de, sei lá. Você entendeu? O que eu quero dizer é, depende de você, da sua luta. Eu vou dar um exemplo. A Carol, de repente, estudou na Universidade Federal. Ela teve pais que puderam pagar um excelente vestibular pra ela. Então, ela passou a... Aliás, é até engraçado, né, Carol? Você tem... Os pais pagaram de tudo pra você e você entrou na faculdade pública. Agora, o cara que é pobre não consegue entrar na pública. Ele teria ido pra privada, pra universidade privada. Interessante, né? É ok. Aí a Carol teve essa sorte. Ela não tem... Gente, nós não temos de matar a Carol só porque ela nasceu rica. E eu tenho ódio, mas tudo bem. Aí a Carol... Eu só não sei por que eu tô falando disso. Ah, Carol entrou na universidade pública. Que fez direito lá com São Francisco, na Federal. Sei lá. Aí, Carol, você vai fazer concurso. Aí você vai fazer concurso com o Emerson, nosso colega aqui. O Emerson não. O Emerson foi um lutador, teve de fazer universidade particular. Ou às vezes nem acabou ainda, nem começou. Chega no concurso, os dois pegam o edital. Os dois são iguais. Mentira. Quem que tá na frente? A Carol. A Carol. A Carol tá na frente. Posso dizer uma coisa? Só que o Emerson é um incansável. É... O cara é porreta. Estuda, 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 estuda. E se a Carol vacilar, ele destrói o edital. Ele passa na prova. É o correto a Carol sair na frente? Não. Mas posso dizer uma coisa? É a única maneira que eu vejo do Emerson, por favor, aqui nos meus exemplos, vencer. Quem tá um pouco à frente. Concurso público. Tem regras iguais. Aliás, tem até algumas regras de desnivelamento. Por exemplo, cotas pra negros, por exemplo. PCD. Isso é importante também frisar. Então eu gosto de trabalhar concurso público. Eu gosto. Eu não gosto quando alguém ofenda a classe. Tem vagabundo lá? Tem. E na classe de advogados? Também. Juiz. Deve ter. Você tá entendendo? Em todas as áreas deve ter gente ruim, né Carol? Poxa, se fosse assim, não teria um juiz preso por corrupção? Teve um juiz aí que dava cavalo de pau e bebia durante o serviço. Você viu isso aí? Como é que pode? Ele diz que ele zoava a testemunha. É, o cara foi testemunhar e falou esse cabelinho aí estranho. Tem umas coisas que acontecem no Brasil que só se é usar maconha pra poder falar que é verdade. Acontece aqui. Então, eu gosto de concurso público. E não gosto de dizer que toda turma é de parasita. Isso é uma grande piada. Ó, você teve aula? Eu estudei na escola pública, né? Até a oitava série. Eu tive a sorte de pegar o primeiro, o segundo, o terceiro ano de escola particular. Sorte mesmo. Por quê? Porque depois a escola pública já degringolou. Não é diferente da Carol, que fez escola pública em 1980. Ela já tá velhinha. Ela tinha até francês na escola. Eu não. A Alemanha é o português. Aí tal. Mas eu pergunto, sabe quem me deu aula, Carol? Uma professora. Como a sua mãe. Professora. Que é o cara que forma pessoas. É o cara que forma o engenheiro. É o cara que forma o médico. E uma professora funcionária pública. Que entrou, Carol, por concurso. Que dedicou a vida dela ao ensino. E muitas vezes que eu fui ao médico, era um médico funcionário público. E quem me atendeu quando eu arrebentei a cabeça, foi um enfermeiro. Funcionário público. Quem me protegeu quando eu precisei, foi um policial. Funcionário público. E quem deu ganho de causa quando eu precisei, foi um juiz. Funcionário público. Então, é preciso separar as coisas do que é ser vagal e o que não é. Eu gosto de concurso. Porque depende da luta de cada um. Eu sou um viciado. Desde quando eu comecei. Eu só fiz concurso porque eu cansei de ser mandado embora. Aí eu falei, ah, quero fazer concurso. Aí eu consegui. Então, que tenham regras. Que faça com que a estabilidade seja alterada. Não interessa. Mas manda logo, ô presidente. E o governador. Olha aí essa semana. Teve exagero dos dois lados. Claro que vai ter gente comentando aqui que eu sou imbecil. Teve exagero dos dois lados. Teve funcionário que debredou a Assembleia. Mas, poxa, teve professor que apanhou. De forma... Pelo amor de Deus, cara. Sabe? Esse governador não tem a menor condição. Mas, enfim. Ah, e antes que falem que eu sou petista, bolsonarista. Guarda pra vocês seus comentários. Só dá um deslike aí. Tô preocupado com a sua opinião. Sai do canal. Aqui é um bate-papo nosso. É nóis. Tá bom? Que vocês tenham um ótimo final de semana. Que Deus ilumine a vida de cada um de vocês. Turma do TCM, parabéns. Nós nos vemos na nomeação. Muito obrigado pela confiança de todos vocês. Tem lista de transmissão. A Carol falou que tem aí no descritivo. Tem lista geral, lista do TJ, pra receber as mensagens por WhatsApp. Recebe por lá, tá bom? Deixa um comentário aí. Eu gosto sempre de ler o comentário de vocês, tá? Quando quiser me xingar, faça de forma sigilosa. Quando quiser elogiar, pode elogiar. Eu gosto bastante. Tá bom? Muito obrigado. E um beijo pra todo mundo. Galera, gostou do vídeo? Que bacana. Então, clica aí, né? Dá uma curtida. Faz um comentário, se você puder. Inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho. Ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado.